E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B NAD Atac. AV8B NAD Atac dando continuidade às atualizações 2.7 aqui no C-HELA. Atualizações do 2.7 aqui no C-HELA. Em vez de a gente estar mostrando nuvens, vamos mostrar o que interessa na verdade. Só mostrar um negócio aqui. Sabe aquela necessidade grandíssima que a gente tem quando o JTAC nos dá as coordenadas do alvo em UTM? Nas coordenadas UTM, agora já está disponível aqui no C-HELA. Então, coordenadas UTM disponível aqui no C-HELA. Deixa eu mostrar aqui. Nos manuals você não vai achar nada. Espera aí. Ctrl F. UTM. Vai, vai que você consegue. Lembra quando a gente tinha de colocar coordenadas UTM lá no mapa F10? Agora já está disponível aqui no C-HELA também. Deixa eu ver o que tem mais. Esse manual aqui está desatualizado. Não vai ter o que eu estava querendo mostrar para vocês, não. Espera aí. Esse aqui também está desatualizado. Esse aqui é o do DCS. Esse aqui sempre está desatualizado, né? Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Não tem, não. Também está desatualizado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar coordenadas UTM aqui no C-HELA. O JTAC vai passar umas coordenadas para nós. Eu vou... Funciona o seguinte. Para a coisa ficar certinha e eu configurar o laser, eu vou ter de sair da runway, chegar até esse endpoint 1. Vou ficar dando volta aqui. Vou contatar o JTAC, porque ele tem esse alvo aqui travado. E depois a gente vai atacar ele. Copiou? Coisa simples. Algumas partes do vídeo eu vou ter de acelerar para cortar o vídeo. Então, vamos usar coordenadas UTM aqui no C-HELA. Acompanhe aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui em cima aqui. Eu vou entrar em contato com o JTAC. Dá uma olhada nesse céu aqui, ó. E ainda tem gente querendo colocar nuvem num céu desse aqui de nevada. Isso é uma blasfêmia mesmo, filho. Colocar nuvem num céu de nevada aqui é blasfêmia. Olha como é que estranho. É lindo. Bora lá. Vamos trabalhar. Coordenadas UTM-JTAC. Vamos ver os mancêbulos lá. Vamos prestar atenção nas coordenadas UTM que ele vai passar, principalmente a grade. Aqui, ó. NB 362698. Essa é a grade. Aqui é aquela atualização da página CAS. Já está ali, já. Nós não vamos usar ela, não. Mas vamos usar ela para carregar o sistema. É, parece que ele deu uma truncada ali no som ali. Significa que era para usar a GBU. Já não vou usar, mas acho que vai dar problema. O som deu uma truncada ali. Tudo bem. É bem provável que eu vou acertar o alvo e o JTAC não vai falar nada. Mas tudo bem. O objetivo do vídeo aqui é configurar as coordenadas UTM. Bora lá. Master Armor. AG. Já vou configurar o armamento aqui. Deixa eu pegar o código do laser, senão eu esqueço. Vou pegar duas GBU. Doze. Eu estou com três. Uma é para balancear a aeronave. Vamos deixar no automático. Vamos voltar lá. Vamos passar para cá. Página CAS. Aqui é o briefing do JTAC. Como eu mostrei no vídeo anterior. Só que não vou usar essa página aqui, não. Eu vou para cá. Que eu quero as coordenadas UTM. Vamos aqui em data. Carregou isso aqui. A ela aqui. UTM. Lembre-se bem da grade que ele falou. NB362698. Você vai clicar em UTM. Aqui tem a grade LD. MD. ND. E aperta ela de novo. LC. E aqui. NB. Que é a grade que ele falou. NB362698. Qualquer coisa, volta no vídeo aí, pessoal. Seleciona ela. E digita aqui. Não precisa apagar isso aqui não. 36. 26. 98. Está vendo esse endpoint aqui? Quando eu clicar ENTER, ele vai criar outro waypoint aqui. Que vai ser o waypoint para qual nós vamos nos direcionar. Copiou ou faria? Olha. Observa aqui. Dá ENTER. Olha lá. Esse é o novo waypoint da Escoordenada. Que por sinal está logo ali na frente. Você já sai daqui. Já pega essa página aqui. Não tem problema não. Beleza. Deixa eu sair dessa página aqui que eu preciso disso aqui. Olha lá. Olha lá. Já está selecionado. Vamos selecionar o waypoint lá no solo. Beleza. Aí o sensor do TGP vai para lá. A nossa direita. Bora lá. Olha lá. Olha lá. O TGP já está travado lá. Estamos a 25 milhas. Deu para pegar aí, pessoal? Eu vou fazer outros vídeos. Mas o arroz com feijão é isso aí mesmo. Está perto demais. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui no banco aqui, pessoal. Duas bombas. Beleza. Vamos colocar um piloto automático aqui. Vamos dar um zoom aqui. Senão vocês não vão enxergar. Espera aí. Beleza. Não estou vendo nada. Vou dar outro zoom. Ah, beleza. Aqui, olha. Dá para vocês ver aqui. Com um zoom desse também, né, filho? Olha lá, olha. Pegou? Slave para a esquerda. Vim dizer que o pessoal está reclamando demais do TDC aqui. Realmente, a coisa está feia aqui, filho. Eu tive de perder algumas horas tentando colocar essa configuração aqui. Ainda não ficou do jeito que eu queria, filho. Quando ele está perto demais, o sensor está arisco demais, filho. Olha lá, olha. Entendeu? Olha eu que estou apanhando desse sensor. Ou eu que estou apanhando do sistema. Você pode escolher aí. Vamos tirar um pouco de zoom aqui. Bora lá. Vamos ligar o laser aqui já. A bomba não precisa cair na cabeça do cara, não. Mas, provavelmente, a gente vai ir perto. Bora lá. Vamos ver o que vai dar. Usando as coordenadas UTM aqui do JTAC, pessoal. A, V, 8B, Nádia, TAC. Estamos no mapa de nevada. Bomba vai descer já, já. Olha lá, ainda tem de alinhar, filho. Nessa distância toda, filho. E a bomba vai descer. Vamos ver se eu consigo dar uma alinhadinha lá. E aí, virou. Foi uma merda agora, filho. E aí, vou errar. Vou errar. Vou errar. Pelo menos, vai cair lá perto. Ah! Acertou, filho. Você acredita? Eu estou falando que esse sensor é cru? Ah, só adeus na causa mesmo. Por que eu falei do JTAC? Que eu não ia falar nada? Eu acho que é o tipo de configuração que eu coloquei. Deu para pegar aí, pessoal? Pelo menos, a parte do UTM deu, né? Apesar do JTAC não ter falado nada ali. Ou tem de dar um jeito naquele alvo ali. Ou tem de criar outro alvo de outra maneira. Para ver se pelo menos o JTAC responde. Mas pelo menos o alvo foi destruído. Você quer ver? Ah, o JTAC. Esse mancebo é foda, filho. Aí, ó. Apesar de ele não ter respondido. Ó, tem um gráfico novo aqui, filho. Como não está ventando, a fumaça está indo para cima, né? Deu para pegar aí a questão das coordenadas UTM? Eu vou ver se eu faço outro vídeo, pessoal. Mas esse aqui é só para mostrar para vocês que tem atualização nova na versão 2.7 do C-Réu. Espero que o vídeo tenha sido útil. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Tem mais vídeo anterior a esse sobre atualização do C-Réu. Obrigado. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.